Brasil e Camarões, estamos de volta aqui na feira do Mercado Municipal, o lugar onde não pode estacionar bicicleta, porque é proibido, mas não é proibido dar palpite. Então vamos saber o que as pessoas acham do jogo hoje. Vem comigo! Os únicos Camarões bons que eu conheço são esses aqui, meu parceiro. O Graúdo, meu parceiro. Aquele ano que vai jogar com o Brasil não vale nada. Quanto jogo? 2x0 pro Brasil hoje. Quanto? 2x0 pro Brasil, chocolate hoje. Camarões de lá não prestam igual nós. Nada, não vale nada. Não, o daqui presta, pô. Os daqui são bons. Bora fazer uma aposta. Se Camarões perder lá, tu pede Camarões pra mim aqui. Não, aqui não pede nada. Brasil e Marrocos sendo a única seleção que não levaram um gol nessa Copa do Mundo. O Brasil não leva também hoje, eu acredito. Hoje não, hoje não. Hoje vai ser 3x0, fora os ameaças, gol de Pedro e companhia. E vai ser o terceiro jogo que o goleiro vai só assistir dentro do campo o jogo. Já virou costume, né? Então pronto. Segundo ele, Brasil, mais uma vitória. A pede dos resultados é que esse aqui, todas ele tá. Hoje, 3x0 pro Brasil hoje. Sabe que tá me devendo o peixe do jogo contra a Suíça. 3x0 pro Brasil hoje. 3x0 pro Miguel. Mingau de Açaí com Camarões é bom? É gostoso. 4x0 pro Brasil hoje. Hoje, vamos quebrar esse... Camarões. Camarões, Camarões. Vamos quebrar os Camarões hoje. 3x0 pro Brasil hoje. 2 gols do Gabriel Jesus, 1 do Pedro. Quantos jogos hoje? Um igual. Um igual? Tá aqui de novo ele, Bad Boy, o cara que apostou na Sérvia no primeiro jogo. Bad Boy hoje. Brasil, Camarões. Eu tava falando pro Raulinho, que ele falou que é 5x0 pro Brasil. Falei, vai ser 3x2 pros Camarões hoje. 3x2. Olha aí, Agila. Camarões? Camarões. Camarões aí. Qual o melhor? Esse ou o de lá? Esse daqui é o melhor. 2x0 pro Brasil. 2x0? 2x0. O suficiente já. Tem um rapaz bom em palpite. Cadê o cara? Ele já foi, já. Tá bom em palpite? Ele é bom, ele. Ele acertou o palpite. Qual palpite? Ele falou que a mulher dele ia deixar, ele deixou. É, então bora atrás dele, viu? 3x1. 3x1. Brasil. E mais um palpite aqui do jogo Brasil, Camarões. Daniel. 3x0 hoje. Sem chance pro Camarões. Não tem chance, meu irmão, pra eles, infelizmente. Já tô até levando aqui o Camarão hoje. Mostra aí. Tá aqui, ó. Sal. Sal já, ó. O Camarão, ó. Sal. Já tá descascado aí. Já tá tudo no ponto já. É sal nele. É nóis hoje. Sobe, irmão. Aí. Mais um palpite aqui, meu amigo D'Amico. D'Amico, o jogo de hoje. Brasil e Camarões. Olha, meu palpite hoje vai ser 4x0 hoje pro Brasil hoje. O que tu acha que dá pra te comer com esse limão aqui? Olha, limão pro Camarão. Aí, mano, eu bora. Quanto é o seu jogo? 3x0, mano. 3x0. Camarão escolhido é esse aqui. O que vai jogar com o Brasil, não sei se tá escolhido, mas não é bom igual esse aqui, né? Brasil e Camarões daqui a pouco. O que você acha? 2x1, Brasil. Fala, meu parceiro. E aí, o jogo do Brasil hoje, meu parceiro. O que você acha? Eu vou botar 2x1 pro Brasil hoje. 2x1, veio até a caráter, meu parceiro. 2x1, Brasil. Hoje vai mandar o Camarões lá pra água. Vai, vai. O Camarões vai voltar pro lugar dele. O jogo do Brasil hoje, meu parceiro. Quanto é que vai ser? 2x0. Para o jogo do Brasil de daqui a pouco, meus amigos. Quanto? 2x1. Deusa Alves aqui, minha gente. Palpite pro jogo do Brasil e Camarões daqui a pouco. Bem, eu acho que vai ser 2x0 pro Brasil, é claro. Hoje é de mimisto. Quem vai fazer o gol? O que você acha? Ah, não sei. Isso aí. Só sabe que vai ser 2x0. Só sei que vai ser 2x0. Deusa Alves, bora guardar esse palpite dela aí. Beijo, né? Manda um beijo pra todo mundo da MarioJTV. Esse aqui, do meu coração para o seu. Pronto, aí o beijo da Deusa Alves.